Oi, olha quem apareceu aqui, a Sumida. Oi, Sumida. Já tô de fundo do Brasil, é claro, verde e amarelo, a minha pátria. E assim, amanhã vai ser uma das demonstrações de que o poder emana do povo. Então, não adianta, não tem político, não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente. O povo é soberano, saibam disso. Concurso público. Agora, indicação, advogado do PCC, a maior facção criminosa, ser ministro? Não. E assim, a gente vai às ruas pra mostrar isso. E o meu sonho era que o STF fosse independente, que tivesse realmente... E amanhã, se você não puder ir pra alguma manifestação na sua cidade, porque realmente as manifestações foram convocadas pra Paulista, em São Paulo, e pra Brasília. se você não puder ir, coloque no seu Instagram a bandeira do seu país. Gente, país de primeiro mundo, as escolas já ensinam as crianças a amarem seu país, cantarem um hino, ser patriota. Aqui no Brasil se esqueceu disso. Então, é isso que a gente tem que fazer. Amor à pátria. E nosso país, ele é gigante. Ele tem potencial pra ser primeiro mundo. Só não pode ter corrupção. E nós estamos há três anos sem corrupção. Não esqueçam disso. Não adianta. Contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos.